Escoa tem cheiro de flores e de mar, agora! Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai jogar bem lá grande Eu tenho uma carta escrita, ela fica lá bonita, não tenho porquê a mãe E agora, agora! Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai jogar bem lá grande Eu tenho uma carta escrita, ela fica lá bonita, não tenho porquê a mãe Beleza! Alegria, alegria, os moros por causa de ti choram os meus olhos Alegria, alegria, os moros por causa de ti choram os meus olhos Ai meu amor, quem te disse aqui, que a flor do campo era o Alegri Alegria, alegria, os moros por causa de ti choram os meus olhos Alegria, alegria, os moros por causa de ti choram os meus olhos Ai meu amor, quem te disse aqui, que a flor do campo era o Alegri Amém